Vejo aqui, eu estou mostrando aqui um pula-pula, é um brinquedo para as minhas netas brincar. Eu estou falando aqui de vergalhão. Esse vergalhão aqui tem um vergalhão de construção, isso aqui. Aí eu serrei de 1,5m e aqui coloquei uns 10m e 1,20m de altura. Comprei essa mangueira, essa mangueira aqui também de mata-de-conção, para revestir. Você bota aqui e reveste, para ficar de jeito aqui, que está aqui. Quando é para soldar, a gente coloca a mangueira e depois você faz isso aqui, aí solda. Aí depois volta de novo. Aí aqui eu comprei uma tinta rosa, esplê, estou pintando aqui esses pedaços aqui. Antes de colocar a mangueira em todo canto, para ficar mais destacado. Agora aqui eu vou colocar o jeito da mola, para colocar o pula-pula, a minha brincadeira. Depois de eu terminar aqui, eu vou mostrar a vocês como é que vai ficar. Puxando aqui, com a tinta esplêne. Para ficar todos os dias, quem quer é aquela tinta. Leão, chama. De noite, que a pessoa vê ela. Fica enxergando. Já terminei de fazer o pula-pula. Agora eu coloquei aqui as ligas de peteca. De peteca não é, de estique de moto, de bicicleta. Aí trancei aqui, coloquei seis linhas. Comprei do grande. Aí coloquei aqui para dar o jogo, né? E aqui, eu comprei o mapa, com esse viludo. Não é um tapete. Não é viludo, é tapete. De fazer, é só usar para cobrir caixa de som, de carro. Isso aqui. Aí comprei, aí aqui costurei. Aqui, ó. Ele, é costurado. E vou colocar agora aqui, dentro. E vou costurar ele aqui. Botei ele aqui, dentro. E vou costurar. Vou mostrar para o momento. Vai ser colocado aqui e costurado. A beirada aqui. E aqui de lado, eu comprei uma telazinha. Que é de rede de peste. Eu vou colocar aqui de lado para ficar a proteção da peste. Não cair para fora. Vou terminar aqui, eu vou mostrar a vocês como é que vai ficar. Aqui, terminei o Pula Pula. Que é da Sara e da Sofia. Duas netas que eu tenho. Aí aqui só está só a Sara, que ela é especial. Aí eu fiz esse brinquedo, que é um brinquedo que se chama Pula Pula. Que é para ela ficar dentro, brincando. Porque ela gosta muito de pular. Aí ela fica aí solta e fica. Amanhã, ela pode fazer as coisas. E ela deixa ela aí dentro. E pode deixar ela sozinha. Não cai, que tem a tela de proteção. Então eu botei aqui, eu rodei tudo que nem mostrei no começo. Aí eu costurei. E agora está aí. Bora, Fala. Brinca. Olha o Pula Pula do vovô. Bora. Como é que pula? Eu pula, pula da Sara. Da Sara e da Sofia. Ô, Sara. Cadê? Como é que pula? Hum? Não é? Um, dois, três, vim. Um, dois, três, vim. Vai. Sozinha agora. Fica aí, sozinha. Eita. Olha aqui. Eita, uma moça da mamãe, é? Eita. Chega. Cadê vovô? Eita, meu Pai do Céu. Que alegria. Chega, tá, vovô? Chega, tá? Vem pra cá, Sarinha. E aí, tá um vídeo aí, simples de fazer, o Pula Pula, e é bom pras crianças, e aí até o próximo, se Deus quiser.